A verdade é que você conheceu a rainha, rainha da Inglaterra, tomou chá com ela, às 5 horas em ponto? Não, na verdade foi às 10 horas da manhã. Em ponto? Em ponto. Como é que você conheceu a rainha? Como é que eu conheci a rainha? Até agora me perguntando isso, mas... Tem foto de você com a rainha. Eu casei bem, né? O meu marido foi condecorado pela rainha em 2012. Porque ele faz um trabalho com o Doma de Cavalo, sob o método do Monte Roberts, que é um cantador de cavalos americano. Aí ele foi condecorado por causa dessa divulgação do método, e esse ano a rainha pediu uma audiência privada com ele. Chique, né? Nossa, a rainha solicitou? Pediu, solicitou. Seu marido é tipo James Bond. Meu marido é. A serviço secreto de Vossa Majestade. Conseguiu casar comigo, né? Ah, você é tipo uma Bond Girl. Eu sou. Olha você com a rainha. Deixa eu ver. Gente, você vê, eu quebrei um protocolo aí, porque você não pode encostar na rainha. E não tem que tirar o chapéu pra falar com a rainha também? Não, não, isso não. Você encostou na rainha. Não pode, né? Pra você tirar foto com a rainha. E te deram pau depois que você encostou nela? Eu teria que ter ficado assim, comportada, né? E te bateram? Mas eu fiz assim, ah! Põe de novo a foto. E tirei a foto. E não te bateram? Não me bateram, porque não tinha que me bater. E parece que você tá passando a mão na rainha. Oh, dá pra com moral, hein? Ei, rainha, pra foto aqui, velho. Oi. Olha, mas ela é muito fofa. É, ela é legal? Ela é muito querida. Aí meu marido foi chamado... Ela é legal ou é Cusona? É legal mesmo? Ela é muito legal. Foi zero Cusona. É? Então, tudo bem. Eu sou mocinha da novela, não gosto de falar essas coisas. E vocês, não, mas vocês sabem que a Cusona, você até passou a mão lá e tá aí pra falar, se é ou não. Não, ela foi muito legal com a gente. E aí a gente foi, ela queria saber do meu marido, o que que tava acontecendo no Brasil, da divulgação do método. Ele foi condecorar também o coronel da Polícia Militar, o coronel Maurício. Então, foi uma audiência privada com o meu marido, o coronel Maurício, eu, Monty Roberts e a rainha. E a fotógrafa, só. Que demais. Há portas fechadas no castelo de Windsor. Uau. Isso aí, não é... Tem o forte pra comprovar, tem o forte pra comprovar. James Bond, pra conseguir isso, tem que matar um monte de gente, salvar o mundo, destruir a bomba atômica. E eu só precisei casar. Uau. Obrigada.